Fala pessoal, Wagner Botota aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Foi esse honra, tamo junto, curte, comenta e compartilha, é nóis na fita. Pessoal, algumas pessoas sabem, outras não, sobre o problema que eu tive com o álcool no passado, né? Agora é dia 20 de fevereiro, vão fazer 5 anos que eu parei de beber. Eu, literalmente, sem nenhum pingo de álcool, não tenho vontade nenhuma. Pelo contrário, convivo com pessoas que bebem, frequento lugares que o consumo de bebida alcoólica é constante. Fez muito mal, principalmente, bom, não é principalmente. Fez mal moralmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, a pacota de ente, pacoteira. Mas, enfim, vou contar uma história aqui, que foi um, tipo um sinal, foi onde Deus falou assim, o anjo da guarda, supostamente, falou assim, Wagner, pega esse sinal, que é agora. É agora ou nunca, é agora, ou você vai morrer. Então, por isso que eu me atento muito aos sinais, entendeu? Bom, foi bem assim, eu, perto da minha casa aqui, eu frequentava um lugar onde jogávamos baralho, tranca. E eu, constantemente, eu estava lá jogando baralho, tomando minhas vodkas, sempre loucaço. E, mas, um belo dia, eu estava lá brincando com o pessoal lá, eu não lembro o que aconteceu, que um tiozinho, com uma idade já bem avançada, seus 452 anos, me peitou. Foi algum jogo errado lá, que ele fez, que eu tirei sarro, eu sou meio sarrista, hein? E ele não gostou, me peitou, sabe? Veio que quase partiu pra cima de mim. E eu falei, oxi, falei, sossega tiozinho, se eu der um beliscão, o senhor morre. Aí, pensando ali, eu, deixa disso, deixa disso, eu falei, estranho, né? Tiozinho, me peitando, que merda. Aquilo foi um sinal. Eu não sei se aquele tiozinho lá era um anjo, sei lá, mano. Mas, sei lá, mano. É, não sei. Eu sei que até então, eu me considerava atleta ainda. Nossa, vai de merda, né? Grande merda, né? Aí, coloquei aquilo na cabeça, encerrou-se o jogo, né? E naquele dia, eu consegui ficar meia boca de goró. Então, aquele tiozinho foi na minha cabeça. Eu falei, caramba, tiozinho peitou, que merda que aconteceu comigo. E eu vim caminhando, não é muito longe daqui de casa. Dá umas seis quadras, mais ou menos. Pra baixo. Pra baixo, e, sequentemente, a esquerda. É, umas seis quadras. Daí eu vim, tipo, meio que apegando aquele tiozinho na minha cabeça. Falei, caramba, o tio me peitou. Que merda, o que aconteceu comigo? E vim, caminhando, pensando. Cheguei em casa, cheguei no condomínio aqui, abri o portão. Então, entrei o tiozinho na jaca, né? Falei, caramba, o tiozinho me peitou. Que merda. Aí, entrei em casa. Quando eu olhei no espelho, aí eu entendi. Porque o tiozinho tinha me peitado. Eu estava, literalmente, acabado. 50 quilos, o que seria agora? 60 quilos mais magros, mais magros. 65, mais ou menos. Eu estava em torno de, não lembro, estava em torno de 85 a 90 quilos. Hoje eu estou com mais de 150. Mas, assim, o rosto, definhado, sem nenhum fio de músculo, magrelo, magrelo. Olho fundo, passarinho fazia ninho dentro dos meus olhos, da cavidade dos meus olhos. Falei, meu Deus do céu. Por isso que o tiozinho me peitou. Foi onde eu parei. Aí, caí em prantos, né? Falei, não. Não posso morrer assim. Eu vou morrer um dia, mas não assim. Desse jeito, acabado. Tipo, literalmente esquecido. Foi esse o sinal. Aí, a partir desse dia, eu comecei a matar um leão por dia. Aí, foi difícil. Foi muito difícil. Foi uma... Uma missão, aí... Tensa. Que eu tenho certeza que, com a força divinal aí, com a ajuda da guarda do lado aí, eu consegui superar isso aí. Mas foi esse sinal que... A história é longa, né? Mas isso é só um trechinho pra vocês entenderem o... O pontapé que entrou na minha mente pra eu parar de beber. Eu tomava em torno de um litro a dois litros de vodka por dia. Então, o negócio era monstruoso. Eu tava já no fundo do poço. E... Algumas pessoas sabem disso, né? Pouquíssimas pessoas sabem dessa história do tiozinho. Poucas. É assim... Em conversas aleatórias aí que entram nesse... Aí eu conto a história. E tô passando isso pra vocês aqui que... Pra... Se atentarem aos sinais, né? Às vezes, um simples detalhe muda a sua vida. Então, fique esperto. Porque, realmente, gente. Realmente, um raio não cai no lugar, no mesmo lugar duas vezes. Então, é aquele momento. Passou, pegou. Porque se você não pegar, talvez pode ser que a sua vida não tenha... Não vá no caminho que tem que ser percorrido, né? E a mudança é... É... Monstruosa. É... São simples. Detalhes simples que podem mudar a sua vida. Vai por mim. Porque se eu não tivesse pegado naquele momento... Aquele... Aquele senhor lá, aquele anjo que apareceu lá e me peitou... Eu teria morrido. Eu estava no fundo do poço, né? Eu estava num ponto em que eu vomitava sangue. Eu estava com um começo de cirrose, né? Então... Eu vomitava em três dias. Quando eu estava... Eu conseguia beber vinte dias. Mas quando eu... Aí o figo não aguentava mais. Era vinte dias bebendo sem comer, né? Sem comer e dormindo bem pouco. Zumbizando. Mas aí quando o figo não aguentava mais, eu vomitava três dias. Aí pra vocês terem uma ideia... É... Pra eu conseguir beber novamente... Após os vinte dias bebendo. E os três dias vomitando sangue... É... No vigésimo quarto dia... Eu ia beber. Era um suicídio indireto, né? Eu ia beber... Só que eu tinha que beber vodka com guaraná. Com tubaína. Pra descer. Eu tomava tipo três copão de vodka com tubaína. Aí dava aquela... É... Envolvida no fígado. Aí pau. Vinte dias de novo. Tava definhando que eu não comia, né? Então... Mas enfim. Essa é a... É a breve... Um percentual aí da história... Que fez com que eu parasse com esse vício. E... Hoje... Eu não consigo julgar ninguém. Porque eu sei que é difícil. Eu sou poucos dos... Das pessoas que conseguem parar. E eu sei que é difícil. Sei que é difícil mesmo. Muito difícil. Então, gente. Pra quem tem esse problema aí... Segue no foco. E se atente aos detalhes. Eu espero que todos vocês que têm vontade de parar. Consiga. E vai na fé. Vai na fé que dá certo. É... O caminho a ser trilhado começa da... De você... Ter vontade de parar. Se você não tiver vontade... Se tá bom assim... Não tem o que fazer. Mas se você tiver vontade... Já é meio caminho andado. Valeu, gente. Então... Eu vou ficando por aqui. Deixando aquele beijo monstruoso no coração. E... Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto na missão. E é com muita força e honra... Que... Eu deixei esse vídeo pra vocês. Com muito amor e carinho também. Valeu? Um abraço. Um abraço. Vamos lá.